Bom, primeiro de tudo, muito obrigado por vocês acompanharem o trabalho, por vocês estarem sempre me incentivando a continuar. Muito obrigado de coração. Depois digo a vocês o que eu digo aos meus filhos, que são meus alunos, e direi aos meus netos, assim que eles possam compreender. A capoeira é um instrumento de transformação pessoal a nível social, espiritual, e a gente não pode nunca perder isso de vista. Porque a capoeira é muito maior do que qualquer capoeirista, do que qualquer mestre. A capoeira é uma entidade, é uma força enorme. Precisamos ser humildes para compreendê-la e poder receber tudo o que ela tem para nos oferecer. É isso, achei a ilusão.